E aí rapaziada, tudo certo? Comigo tá tudo legal, hoje eu tô aqui pra gente trocar uma ideia muito bacana porque eu tava montando uma listinha com o Rondi e com o Jeff de celulares pra você comprar no Brasil você que tá precisando trocar de celular agora, seu celular deu problema, quebrou e não tá querendo importar ou não pode importar no momento, essa lista aqui é pra você porque a gente tem aqui algumas recomendações de aparelhos que vendem no Brasil e valem a pena ou de aparelhos que vendem tanto importado como no Brasil mas que no Brasil a diferença de preço não tá tão grande assim, então tá valendo importar Vale ressaltar que são poucos aparelhos com essa característica, a maioria dos celulares importados que vendem no Brasil são muito mais caros aqui, mas a gente já começa a lista com um dos poucos que o valor ainda não tá tão distante que é o Redmi Note 10 O Redmi Note 10 é um celular que tem uma configuração sensacional Você encontra ele aí a partir de R$1.360,00 pra importar, em até 10x sem juros, no caso no site da Amazon Eu vou deixar o link dele e de todos os aparelhos dessa lista aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês sendo que esse aparelho especificamente tá na versão de 4GB de RAM e 64GB de memória interna A minha recomendação é que se você puder pagar um pouquinho mais e pegar a versão de 6GB de RAM e de 128GB ela vale mais a pena, mas essa versão aqui já é bem legal, tá num preço super atrativo Ele é um celular que tem um processador Snapdragon 678, tela Super AMOLED de 6.43 polegadas uma bateria enorme de 5.000 mAh, então não vai faltar aí bateria nesse Xiaomi É um aparelho muito bom e lá fora eu tenho encontrado ele na faixa de R$900,00 a R$1.000,00 Então se você for considerar uma taxa de mais ou menos R$300,00, né que às vezes é bem menos, às vezes é bem mais ele tá bem dentro do valor, você vai pagar um pouquinho a mais pra ter o celular aqui no Brasil com a garantia de um ano da Amazon, que é bem tranquila Então é uma dica interessante pra vocês, o Redmi Note 10 Agora o próximo aparelho dessa lista, ele é até um pouco controverso porque muitos de vocês não vão gostar da minha recomendação Mas calma, eu tenho um motivo pra estar recomendando o Galaxy M31 Você encontra ele hoje à vista na faixa de R$1.480,00 parcelado ele sai a mais ou menos R$1.600,00 E aí você me fala, ah Rafinha, o Redmi Note 10 é muito melhor do que o M31 Calma lá, vamos comparar aqui os dois só pra você ter uma ideia O Galaxy M31 ele tá disponível com 6GB de RAM e 128GB de memória interna nessa versão que eu tô falando pra vocês, né, de R$1.480,00 à vista Você vai pagar um pouquinho a mais no Note 10 de 6-128 aqui no Brasil Eu acho que o Note 10 vai sim ter um desempenho superior Só que o Galaxy M31 é um celular que eu já testei, eu inclusive tenho ele aqui E tem um modelo à venda na cor rosa, tá, ele tá até com umas marquinhas de uso Então tá num valor bem baratinho, se você quiser comprar eu vou deixar o link do Mercado Livre aqui embaixo, eu anunciei ele no Mercado Livre, tá Mas o Galaxy M31 é um celular que tem uma configuração muito boa Ele é um dos Samsung com o melhor custo-benefício dos últimos, sei lá, 2 ou 3 anos A tela dele também é uma tela de AMOLED de 6.4 polegadas Então são celulares muito parecidos em dimensões Ele é um pouquinho mais pesado, mas isso é por causa da bateria dele que é maior É uma bateria de 6.000 mAh Ou seja, na Samsung a gente pode sim recomendar esse celular Porque ele tem uma ótima configuração e tem um preço interessante Principalmente pra pessoas que ainda não confiam em Xiaomi Às vezes sua mãe tá querendo um celular novo, só que ela não tem aquela confiança em Xiaomi É uma pessoa mais conservadora, que não tá tão ligada aí no mundo da tecnologia Então fica uma dica aí pra vocês, o Galaxy M31 Agora vamos subir um pouquinho os valores Você já não tá querendo um aparelho em torno de 1.600, 1.500 reais Você já tá pretendendo pagar algo em torno de 2.300, 2.400 Nessa faixa de preço a gente já começa a ter um pouquinho de problemas Quando se trata de celulares importados vendidos no Brasil Isso porque por aqui eles são muito mais caros A diferença entre importar um celular desse valor e comprar no Brasil Fica em torno de 500 reais Então eu não recomendo esses celulares importados que são vendidos aqui Uma opção que a gente sempre recomenda é o Poco F3 Ele custa pra importar em torno de 2.300 a 2.400 Só que no Brasil ele tá a mais de 3.000 reais Só que existe uma opção pro Poco F3 aqui no Brasil Que é muito boa, é um celular que eu tô pensando seriamente em comprar Que é o Galaxy S20 FE Ele tá disponível na versão de 6GB de RAM e 128GB de memória interna É um aparelho fantástico, ele tem recursos bem premium Recursos que vários celulares nesse preço não oferecem Como por exemplo, selo IP68, proteção contra água e poeira Você pode submergir o celular a até 1,5m de profundidade por 30 minutos Ele tem carregamento sem fios É um celular com processador Snapdragon 865 Que é sim um processador de top de linha E pra você que não sabe O 865 é um processador muito equivalente ao Snapdragon 870 Na verdade é o mesmo processador Só que o 870 ele tem ali uma leve modificação Então se você colocar pau a pau o S20 FE com o Poco F3 Eu iria de S20 FE porque ele tem esses recursos premium Que você não vai encontrar no F3 Fora que a câmera desse aparelho é muito superior A qualidade da tela também é bem melhor Um Super AMOLED de 6.5 polegadas Sendo que esse celular ele tá à venda no Magazine Geek Antenado Pra você que não sabe, a gente tem uma lojinha E lá você consegue comprar ele a 2.270 à vista Ou 2.440 parcelado Então se você tiver interesse em comprar esse aparelho Compre com a gente, vai ajudar muito o nosso canal E é uma ótima opção Um aparelho que eu recomendo de olhos fechados nessa faixa de valor Ah Rafinha, mas eu não quero um aparelho nesse preço Eu quero arrebentar a boca do balão Tô querendo pagar aí 3.500, 3.300 num celular O que você me recomenda no Brasil? Cara, o que eu te recomendo é o Moto G100 Pra você que não conhece o Moto G100 Ele é um top de linha da Motorola É um celular que tem 12GB de RAM 256GB de memória interna Um aparelho com o Snapdragon 870 Sendo que aí você já vê essa questão da diferença de valor De um 870 no Brasil Pra um 865, né? Eu acho que o S20 FE Ele é uma escolha muito mais de custo-benefício em relação ao G100 Só que o G100 é o top dos tops, tá ligado? Ele tem tela de 6.7 polegadas É um celular já pronto pro 5G, né? O S20 FE, ele é 4G Então tem essa questão aí que a gente tem que ressaltar Ele tem tela de 90 Hz Com HDR10 Bateria de 5.000 mAh É um celular fantástico É um top de linha muito bom Todo mundo que testou tá falando bastante desse aparelho Eu mesmo não testei Só que eu tenho muitos colegas aqui no YouTube que testaram O Dudu testou O Gesiel testou O Bruno testou Um monte de gente testou E falou bem do aparelho Então assim É um celular muito legal Que eu recomendo a compra nessa faixa de valor no Brasil Claro, esse valor aqui no Brasil Já é um pouco complicado Se você comparar com os celulares lá de fora Porque os celulares lá de fora costumam ser sim bem melhores Mas como eu disse O foco dessa lista São celulares pra você comprar no Brasil Então são boas opções Em diferentes faixas de preço Pra você comprar por aqui Só que por último O que eu vou recomendar agora pra vocês É aquela escolha pra você Que tá querendo um celular bem baratinho Quer pagar aí menos de mil reais Num aparelho por aqui Mas você não quer um Samsungzinho básico Não quer um Motorolazinho básico Que trava toda hora Não quer aquela coisa assim Mais do mesmo Que já é comum aí do pessoal comprar Xiaomi Redmi 9 Isso mesmo que você ouviu Redmi 9 é um celular um pouco antigo Sim, a gente já tá aí na linha Redmi 10 Redmi Note 10 Só que ele ainda é um celular muito bom Ainda é um celular muito à frente De vários celulares vendidos no Brasil Aí na faixa de mil e duzentos, mil e trezentos Claro, não os que eu recomendei, né? Por exemplo, o Note 10 é bem superior Mas no caso do Redmi 9 Você encontra ele a partir de novecentos reais na Amazon Isso mesmo que você ouviu Você vai pagar novecentos reais em um Xiaomi Que tem boas configurações Essa versão que eu tô falando aqui de novecentos Ela tem só três gigas de RAM E trinta e dois de memória interna É um aparelho mais básico Às vezes pra sua mãe, pro seu pai, pro seu filho mais novo Mas se você quer um celular legal Você encontra por cem reais a mais na própria Amazon A versão dele com quatro de RAM E com sessenta e quatro gigas de memória interna Ele tem Android 10 com a MIUI 11 É um celularzinho muito legal pra você que quer pagar pouco Mas não abre mão de ter um bom smartphone, né? Nessa faixa de valor eu acho Que ele é a melhor opção pra você comprar no Brasil Enfim, o que você achou dessa lista? Comenta aqui embaixo Comenta aqui dicas de outras listas que você quer ver no canal A gente tá preparando algumas coisas legais aí nesse assunto Mas se você tiver alguma sugestão Pode deixar o seu comentário aqui embaixo Porque eu vou ficando por aqui Aquele abraço a todos vocês Valeu!